E aqui, começamos de novo a costurar a outra lateral do nosso bolso, com ponto baixo, ó. Depois, Márcia, quando você chegar lá no final do outro bolso, ó, vai abrindo aqui uma casinha pra você enchar seu dedo, puxar o fio e continua. Quando a gente chegar lá no outro bolso, quando eu já estiver terminando lá, eu vou voltar de novo pra te mostrar como prosseguir, entendeu? Continua, vai alargando o seu ponto, tá? Pra não ficar repuxado. E aqui... Ó, a quina, a outra quina tá aqui, ó, tá bem abaixo na separação, tá dando certinho, eu vou continuar aqui, tá? Ó, deixa eu fazer só mais um ponto aqui, pra não me perder. Ó, como é que ficou o seu bolso, quer ver? Como é que ficou o meu bolso. Ô, meu Deus, as pérolas tão querendo me atrapalhar. Ó, isso aqui ainda é o arremate que eu ainda não fiz, tá? Ó, fica assim. Fica lindo, tá? Vamos continuar com o ponto baixo, vamos fazer a mesma coisa lá no outro bolso. E eu volto com vocês quando eu chegar lá, tá bom? Continua aí. Já cheguei no meu primeiro bolso. Primeiro por quê? Que foi o primeiro que a gente prendeu a esquina, lembra? Ó, prendemos aqui a ponta e seguimos, né? Agora, voltamos desse lado e vamos prender esta ponta também. Tenha certeza que tá reto, tá? Ó, aqui. E já vamos, deixa eu ver aqui. Pra ficar reto, tem que ficar embaixo disso aqui. Segura essa ponta bem aqui na quina. Vai levar mais um ponto baixo aqui. E depois, sim, eu vou pegar a ponta do bolso, ó. Tá? Continua fazendo seu ponto baixo. Ó, vai endireitando, tá? Pra não ficar feio. Vai arrumando, abrindo o lugar aqui nos pontos. Dando um jeitinho de passar seu indicador por dentro. Puxa o fio, ponto baixo, tá? Aqui, já estamos chegando de novo na esquina. Oba! Ai, consigo, 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 consegui. E aqui, fazemos de novo os três pontos baixos. Deixa eu ver onde eu tô. Deixa eu me situar aqui. Aqui, aqui, e aqui, tá? Então, faço um deste lado, nesta lateral. Um bem em cima do canto aqui. Tem hora que é difícil passar por dentro do ponto. E um já pra baixo. E aqui, ó, você vem. Você vai vir aqui nesse. Tem que ter quantos pontos, ó? Contando com o da esquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui tem que ter a mesma quantidade, tá? Porque a gente vai por franja, tá? Então, tem que ter a mesma quantidade. Pra franja ficar igual. E pros pontos ficarem iguais, né? Deixa eu ver. Um, dois, três. Ó, aqui. Quatro. Cinco. Deixa eu arrumar aqui. Seis. Sete. E um na esquina, que é o oitavo. Depois fazemos mais dois no canto, lembra? Um bem em cima aqui do canto. E um já do outro lado. Pra começarmos de novo. A lateral. E já vamos fechar esse bolso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Continua. Vai arrumando de novo, ó. Porque a gente não quer esses pontos muito distantes um do outro também, tá? Ó. Vai arrumando, vai ajeitando. Por seus pontos ficarem todos bonitos. Minha mão tá transpirando demais. Porque tá 90 graus hoje aqui. Tá passando onda de calor essa semana aqui. Então, tá dose. Só com ar-condicionado. E só de imaginar que daqui uns três meses tá nevando, eu vou tá usando todas essas peças. É triste. Bom, e agora? Vou fazer meu último ponto aqui. Ponto baixo. E aqui a gente já encontra o primeiro que nós fizemos. Lembra? Tá assim. Só que eu fiz duas carreiras de ponto baixo na lateral toda, tá? Então, vamos continuar com mais uma de ponto baixo. Depois... Então, eu vou continuar. Vou repetir tudo. Porque agora é mais fácil, ó. Agora você já vê... Onde que estão os pontos. Os primeiros pontos que você... Onde você fez o primeiro ponto baixo, você vai dar outro ponto baixo, tá? E depois, quando eu já estiver terminando tudo, a gente vai fazer as franjas, tá bom? Então, sai daí e volta aqui comigo. O vídeo já cortou. O vídeo já cortou mesmo. Então, não adianta correr. Ah, deixa eu falar. E aí, deixa eu falar. É... Aquela questão de saber fazer o crochê com agulha. Muita gente se pergunta, ah, mas por que que você faz com o dedo, então? Se você sabe fazer crochê com agulha, por que que você não faz com a agulha? Por que que você faz com o dedo? Não, ensina com o dedo. Bom, por várias razões. A principal delas todas é que foi o que Deus colocou no meu coração. Então, é por isso que eu estou ensinando com o dedo. Segundo, é muito mais fácil, né, do que com agulha, pra quem não sabe mexer com agulha, né, obviamente. Se você ensinar alguém, tentar ensinar alguém com agulha, alguém que nunca mexeu com lã, né, com crochê, ou com o dedo, a maior parte das pessoas vão te falar que com o dedo é mais fácil, porque é mais fácil de entender como que faz o ponto, entendeu? Outra razão maior, eu acho, que me levou a fazer isso, São pessoas que toda a vida trabalharam com crochê, né, ou com bordado, e, assim, já na velhice, não estou chamando ninguém de velho, né, mas já, assim, numa idade avançada, a visão não está boa, né, precisam, Então, é, não tem como mais trabalhar no crochê por causa da visão, porque pra trabalhar com, é, agulha sem visão é impossível. Então, é outra das razões porque eu ensino assim. Eu gosto, oba, minha luz, é, eu gosto muito de fazer com agulha, mas, é, desde que não seja trabalho chato, trabalho que leva muito tempo, porque a minha ansiedade não deixa. É, eu, eu quero fazer o trabalho e já vê ele pronto ontem, entendeu? Então, o meu médico falou assim, ó, você tem que arrumar quando eu tive depressão, quando o meu menino nasceu, eu tive depressão pós-parto, uma das razões porque eu meti a cabeça no artesanato. É, o médico falou, ó, sou ansiedade, não sei o quê, arruma um artesanato pra você fazer, trabalhos manuais, mas, aí tá, aí, eu comecei a fazer laço. Eu faço, eu mexo com vários tipos de artesanato, eu mexo com macramê, com laço, com tiara, é, flor de setinha, mas o meu forte e o laço não, não tanto. Mas, é, então, é, agora, é, durante essa pandemia, eu comecei a aprender a bordar, mas, deixa eu resumir a história, ó, aqui, continuo sempre, tá, já em cima do bolso. Mas, enfim, é, continuando a história da ansiedade, aí, eu comecei a mexer com o artesanato, né, e, cada vez, a minha ansiedade ficou pior, porque eu falei, eu falei pro médico, assim, aqui, é, minha ansiedade, ela não deixa eu parar o trabalho, eu tenho que ver o trabalho pronto ontem. Aí, ele morre de vir comigo, ela morre de vir comigo, a minha médica. Mas, é, assim, né, mas eu amo fazer artesanato. Agora, eu tô aprendendo bordado, né, porque eu sou, tipo, eu tenho o tipo de personalidade que, quando eu já sei fazer algo, deixa eu ver, isso aqui é a esquina, tem um, dois, falta um. É, eu sempre tenho que ter um novo desafio, sempre tenho que estar aprendendo algo novo, reinventando, ó, é, então, eu amo, 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 amo o artesanato. E agora, eu tava aprendendo a bordar. Eu queria muito aprender o bordado português, chamado bordado madeirense. Se você tiver chance, procure aqui no YouTube por bordado madeirense, que você vai ver que lindo que é, que arte magnífica. Só que, infelizmente, é, eu não, não tenho como aprender sozinha, eu queria alguém que me ensinasse. Quando eu era criança, eu lembro de, as vizinhas da minha mãe, quase todo mundo fazia. toalhas magníficas, lençóis magníficos, com o maravilhoso bordado madeirense. Mas, infelizmente, eu não aprendi, né, porque elas faziam como trabalho, pra vender pra fora, e eu só, é, havia, mas eu nunca aprendi, nunca tive ninguém que me ensinasse. E, hoje em dia, aqui no YouTube, só tem uma pequena amostra do que é o, o, o bordado madeirense. O artesanato português é maravilhoso, né, como qualquer artesanato, né, mas, talvez, por isso, a portuguesa, eu, eu, hoje, eu dou mais valor, né. E, e é isso. Mas, eu aprendi, durante esta, pandemia, a fazer, bordado com fita de cetim, gente, eu tô apaixonada. Eu dei uma parada agora, porque, aprendi não, ainda tô aprendendo, né. Eu dei uma parada agora, porque comecei a mexer com lã, é, muita gente, começou a assistir o meu canal, por causa dos trabalhos em lã, né, graças a Deus, Deus é bom. Então, é, eu dei uma parada no, o bordado com fita de cetim, mas, é, eu já tô faz muito tempo, querendo mostrar, o que que é, e acabo sempre esquecendo. Deixa eu pegar ali, antes que eu esqueça de novo. essa aqui, ó, essas folhas aqui, são bordadas com linha, né, mas, pode ser bordada com fita também, né, e, aqui, o ponto rococó, o ponto francês, e eu fiz essas flores, tá, isso é um dos trabalhos que eu já fiz, esse aqui é um outro, desculpa eu estar mudando de assunto, mas, é só pra mostrar um pouquinho mais, das coisas que eu faço, eu amo essas rosas, tudo em fita, esse aqui, menos os pontinhos rococó, e fiz esse ramo, de rosas, maravilhoso. Eu tô apaixonada por esse trabalho. Quem sabe, quando eu souber um pouquinho mais, eu trago aqui pro canal também. Eu aprendo muito com as meninas da Rússia, acho que é da Rússia. Ah, Marcia, você fala russo? Fala nada, nem pra tá vindo eu falo. O negócio é o seguinte, eu vou lá, eu encontro um trabalho que eu gosto. Eu baixo o som totalmente, porque a maioria nem subtítulo tem, né? Então, eu vou lá, eu baixo o som totalmente, eu fico assistindo, eu presto atenção a cada detalhe do que elas fazem com as mãos. Porque, às vezes, além de eu não entender nada do que elas estão falando, né? Às vezes, a pessoa já tá tão acostumada a fazer a arte, ao artesanato, que ela esquece de falar alguns pormenores. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu puxo essa linha com esse dedo, mas quando eu entro com o dedo grandão, ó, eu pego e já ajudo a soltar a soltar a empurrar essa linha com esse dedo grandão. São detalhes que, às vezes, as pessoas já esquecem de falar, né? Se você prestar atenção, na medida que eu pego aquele fio, o dedo grandão já ajuda a empurrar, ó. Então, tá. Já tô falando demais, esse vídeo já tá grande demais. Eu vou terminar aqui. Quando eu chegar no final aqui, ó, onde eu comecei com a segunda volta, eu venho aqui mostrar pra vocês. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Eu tô achando que tá ficando muito largo pra criança. Então, ao invés de eu fazer com as duas carreiras de ponto baixo, eu vou deixar só com uma, tá? Então, eu vou desmanchar aqui essa segunda que eu tava fazendo. Só pra vocês saberem. Porque assim, eu acho que já fica bem bom, bem delicado pra criança. Com duas, fica mais largo, mais bruto. Pra adulto, sim, eu gostei. Tá? Mas, pra criança, eu achei bruto. Acho que fica mais delicado só assim. Com uma... Agora, deixa eu ver se eu não passo, né? Aqui, eu tô ensinando vocês a desmanchar o trabalho, tá? Isso aqui também é importante saber. Brincadeira, palhaçada, tá? Então, eu vou chegar aqui, ó. E já vou... terminar o meu trabalho. Deixa eu ver aqui. Foi aqui que eu comecei, é aqui que eu vou terminar. Entrar aqui. Puxa. Faz o ponto baixo. Faz o ponto baixíssimo. Tá? Corta. Puxa a ponta que vem do novelo. E agora, nós vamos virar aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pra não ficar esse nó aqui demasiado visível, eu entro aqui com essas duas pontas. Se tiver agulha, ajuda, tá? Se não tiver agulha, faz com os dedos mesmo, porque não é desculpa pra você não fazer o trabalho. Agora, a gente vai meio que sumir com essas pontas, tá? Confundi elas aqui. E vai arrematar. Puxo uma, separo elas, ó. E agora, é só fazer o... Fazer a franja só, tá? Muito fácil esse cachecol. E eu amo. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar as medidas e os pontos que são feitos, as carreiras que eu fiz, tá? Então, eu peço desculpa de eu ter demorado tanto pra trazer esse trabalho. Você já viu a gola que eu fiz hoje? Já tá lá. Já fiz a postagem da foto. Ficou tão linda também. Quem quiser fazer isso aqui com a cola quente, pelo amor de Deus, vai lá e faz. Não tem problema. Não é porque eu tô fazendo isso aqui, que você tem que fazer igual. Você faz se você quiser. Vai lá e faz com a cola quente. Tá? Eu não tenho paciência de tá esperando a cola esquentar. Vamos lá agora fazer a nossa franja. Pera aí. E pronto. Já coloquei aqui de um lado as minhas franjas, tá? Quarenta centímetros de franja, tá? Dois pra cada ponto. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó, trinta. Ó, esse tá menor. Trinta e oito. Deixa eu mostrar aqui pra gente terminar o vídeo. Eu vou fazer só um do outro lado com vocês. Depois eu termino aqui. Entra por baixo, ó. Dobra os dois fios no meio. Entra por baixo. Mas eu não pego os quatro fios, tá? Eu tô pegando só os de cima. Pra fazer isso aqui, ó. Quer ver? Ó. Fica diferente. Tá? Aí, ó. Vai ficando assim. Eu gostei mais assim. Pra esse trabalho. Tá? Outra sugestão. Deixa eu mostrar essa parte aqui que já tá pronta, né? Ficando assim. Depois eu bato foto. Coloca aqui na capa do vídeo. E aqui, ó. No bolso. Deixa eu te dar outra sugestão. Ó. Coloca um botão. Também fica muito lindo, ó. Tá bom? Bom, minha querida, meu querido. Foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Te proteja. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.